Aula de hoje, Literatura Brasileira, para a terceira série do Ensino Médio A e B do IST. Vamos de Pré-Modernismo, Cavernão 4, aula 13, Pré-Modernismo, a partir da página 69. É muito importante que vocês acompanhem aí comigo, tá? Então vamos ver o seguinte, esse período do final do século XIX e início do século XX, as primeiras décadas do século XX, são marcadas por muitos paradoxos e muitas tensões sociais, o que acabam centralizando esse período de transição, que é a preparação para o modernismo, que vai acontecer em 1922, na Semana de Arte Moderna. Então nós temos aí, a partir de 1902, a publicação da obra de Euclides da Cunha, Os Sertões, importante obra. Então nós temos um contexto histórico, que é feverecente nesse período, né? Certamente vocês já acompanharam com o professor de História de vocês, estão bem por dentro aí desse contexto histórico, que é determinante para entender a produção literária desse período. Vocês têm aí a Guerra de Canudos, a Volta do Contestado, da Chibata, da Vacina, nós temos a República do Café com Leite. Então nós temos um período assim, que vai possibilitar uma arte literária muito sincrética, muitas vozes, né, que vão ali se manifestar através desta literatura que será regionalizada. Cada autor literário dará conta de uma fatia desse Brasil. É uma forma de mostrar o Brasil ainda não visto através da literatura. Então nós temos o Nordeste, sendo refletido na obra do Euclides da Cunha, Os Sertões. Nós temos Graça Aranha com o Sul, período da chegada dos europeus, da mão de obra europeia. Nós temos também o interior de São Paulo, mostrado em obras como o Rupês, do Monteiro Lobato. E o subúrbio do Rio de Janeiro, na obra do Lima Barreto, que é uma obra incrível, que vale a pena ler, conferir, analisar. Porque é uma obra de denúncia, é uma obra de combate social, com importantes discussões dos nossos tempos. Então nós temos a exposição e denúncia da realidade social brasileira, a ruptura com o academicismo, ou seja, Augusto dos Anjos, ele vai utilizar na poesia, por exemplo, termos que a academia é considerada não poéticos. Ele vai visualizar, vai viabilizar isso na sua poesia, nós vamos ver logo mais. Então nós temos ainda a marginalização sendo mostrada nas personagens, o sertanejo, o caipira, o funcionário público. Então estarão ali as camadas marginalizadas, tendo voz ali sendo mostradas pelo narrador, de uma forma bastante acentuada. Então nós temos aqui os primeiros anos da República, são muito agitados no Brasil, como já falei, é importante observar o contexto histórico. Então nós temos o nordeste flagelado pela seca, nós temos o ciclo da borracha, aqui na nossa região norte nós vamos visualizar isso. É importante das arquiteturas e nós temos a riqueza do sudeste do café, a República do Café com Leite, também nós temos nesse contexto. E nós vamos dar voz à diversidade de um país cada vez mais complexo. Então a literatura vai revelar essa diversidade, essas variadas vozes. E nós temos ainda o Brasil republicano, o conflito e os contrastes. Nós já sabemos que a proclamação da República em 1889 não deu conta de debelar, de resolver as questões graves sociais persistentes no país. Nós temos, por exemplo, escravos libertados sem uma política de inserção no contexto do trabalho e que acabavam sem educação, abandono, em abandono, numa situação grave. Então isso é mostrado também. Nós temos a ideia da europeização também da arquitetura, nós vamos ver isso. O deslocamento das famílias pobres das áreas centrais onde habitavam e por tipo para outros locais. E aí nós vamos ver aí a presidificação das chamadas favelas, como está aqui no quadro que vocês visualizam. E os conflitos, os conflitos do Nordeste, a Seca, que vai aí fomentar a revolta de Canudos, que vocês têm aqui, a Guerra de Canudos. Antônio Conselheiro, que é essa personagem muito emblemática e que vai ser, na verdade, uma espécie de líder, líder espiritual, líder político de um povo que não vê na recém-república nenhum tipo de política que possa ser inclusiva, que possa possibilitar educação, saúde, moradia, enfim. Então nós temos aí um período crítico e incrível que isso é persistente no nosso país. Nós discutimos através da literatura questões que se arrastam num país que não consegue resolver os seus problemas mais cruciais no âmbito social, no âmbito econômico. A Guerra de Canudos durou quase um ano, com muitas mortes, de fato, o Euclides da Cunha, ele foi destacado para fazer a cobertura da Guerra de Canudos e acabou escrevendo uma obra muito emblemática de um retrato social muito importante. Então nós temos ainda a riqueza da borracha e do café, que vocês vão ver se fica aí no cadernão de vocês. Também na música, nós temos uma importante mulher, Chiquinha Gonzaga, com o seu Adriá Lens em 1901. Ô Adriá Lens, que eu quero passar... Então ela está nesse contexto da música e da sua revolução no âmbito da música carnavalesca. Olhar para o Brasil nesse momento histórico significava ver um país multifacetado. Eu comecei a falar de diversidade, de variedade. O pré-modernismo é um período sincrético. É a transição, é a preparação para o modernismo. Tudo isso que nós vamos discutir aqui vai culminar com a Semana de Arte Moderna, em 1922. Nós temos os autores, que é importante aqui, em busca de um país. As grandes mudanças políticas, sociais e econômicas não deixavam mais espaço para a idealização. Então nós temos os autores preocupados com as regiões, com os centros urbanos. Tudo passava a ser interesse da literatura, com o objetivo de fazer a denúncia, com o objetivo de fazer uma exposição, com o objetivo de dar a conhecer esse Brasil ainda não mostrado através da literatura. Aí nós temos o projeto literário do pré-modernismo, o desejo de mostrar o Brasil aos brasileiros, como já falei, crítica à realidade social e econômica e a linguagem mais próxima do texto jornalístico. É como se o autor literário agora se prestasse a fazer essa reportagem literária de um país que ainda não era visto. Então, horizontalmente, agora a literatura começa a discutir problemas que ainda não haviam sido mostrados através da obra literária. Aqui nós temos o primeiro do Euclides da Cunha, ele tem uma história pessoal muito dramática, e quando estivermos na sala de aula, contarei a vocês, e ele vem com a obra Os Sertões, que é essa obra aqui, é uma obra que eu queria que vocês acompanhassem até. O Joaquim Nabuco, ele disse que Os Sertões é uma espécie de Bíblia da nacionalidade brasileira, porque aí é uma obra que mistura o texto literário, o tratado científico, antropologia, biologia. Ele vai misturar muitos bierdes científicos, a socio-antropologia, e sem contar que também apresentará essa visão jornalística do Euclides da Cunha. A estrutura do livro, a obra, a obra, ela é dividida em três partes. Nós temos a terra, o homem e a luta. Em cada uma dessas partes, o Euclides da Cunha, ele vai revelar, vai apresentar com riqueza de detalhes, a descrição do sertão. Na terra, ele vai detalhar, por exemplo, o clima, a composição, o solo. Então, ele apresentará de uma forma muito detalhada. Isso é importante para o E-mail, não só em linguagem, mas também em outras competências. Nós temos também o homem, ele faz um retrato do sertanejo. O texto procura demonstrar os impactos do meio sobre o sertanejo. O destaque fica aí por conta da figura do Antônio Conselheiro, como eu já falei para vocês, que é um guia espiritual, um guia político de um povo sem esperança. E a luta, a luta que vai mostrar aí o embate, da descrição do que aconteceu numa raial de canudos com as tropas do Marechal Floriano Peixoto. Então, nós vamos ter aqui ainda, na descrição do homem, rapidamente, não dá para a gente detalhar aqui para vocês, mas nós temos frases emblemáticas. Por exemplo, o sertanejo é, antes de tudo, um forte. E também ele chega a dizer que o sertanejo é uma espécie de quadrímodo e Hércules. A força, mas também a ideia de todas as problemáticas decorrentes de viver uma vida na aridez do sertão, na luta constante, nas dificuldades. Como esse meio acaba produzindo alguns impactos físicos neste homem. E, por fim, ele vai discutir, aqui eu tenho muitas descrições aqui, vocês podem visualizar nos lives para lhes ajudar. E, por fim, ele fala sobre a luta, né? Aqui eu vou agora de Lima Barreto. Lima Barreto tem três obras muito importantes. Triste, Fíndico, Policato, Guaresma, né? Que é a obra que eu queria que vocês acompanhassem. Do mesmo modo que Recordações dos Escrivões da Ia Scaminha e Clara dos Anjos. O Lima Barreto, como está aqui, ele vai falar do Brasil da marginalização urbana. A narrativa dele é muito importante ler, porque ele vai, assim, penetrar no cotidiano do subúrbio do Rio de Janeiro. Ele vai entrar nos detalhes, nesses contratos sociais tão importantes para a compreensão desse Brasil injusto, desigual. Aí nós temos o negro, o funcionário público, os alcoólatras, né? O subúrbio retratado por Lima Barreto. Lima Barreto será responsável por compor o retrato de partes dos centros urbanos e ignorados pelas elites cultural do país, os subúrbios carioca. Então, a narrativa dele são contos e crônicas que compõem e desenham o importante painel da sociedade brasileira desse período impensistente nos novos dias, né? Monteiro Lobato, Urupeis, é obra que eu queria que vocês acompanhassem, né? Nós vamos ver aí a figura do Jeca Tatu, né? Nós vamos ver aí a descrição que ele faz, bastante realista, do Caipira, né? Do Caboclo, que às vezes nos choca essa escrita, né? E ele vai mostrar também, e nós vamos ver com isso, melhor dizendo, a falta de investimentos no setor rural, no âmbito rural. Então, quem é o Jeca Tatu? Quais são os seus problemas? As condições insalubres em que ele vive, as condições de saúde, as condições de moradia, as condições de educação, a precariedade em que vive a figura do Jeca Tatu. De um Brasil não conhecido, de um Brasil que não há investimentos nesse setor. O Urupeis é importante, como já disse, né? Então, nós temos aí, o Urupeis é uma coleção de contos, que eu quero que vocês leiam o conto do Urupeis, né? Então, nós temos em alguma literatura brasileira mostrando um religião ali no crítico. E ele é muito realista, né? Nesta descrição, tá? Então, vamos ver aqui a figura do Jeca Tatu. Não vai dar tempo de ler, mas aqui, porque meu tempo na gravação do vídeo é curto. Mas nós temos aqui, para vocês acompanharem, a descrição que ele faz do caboclo, o Jeca, tá? E, por fim, na prosa, por fim, né? Nós temos o Graça Aranha, que vai falar desse processo aí, de chegada dos europeus. Canaã, que foi publicada pela primeira vez em 1902. Então, nós temos aí esse núcleo de obras que vão discutir de modos diferenciados, né? Às diversas regiões do Brasil. E eu encerro falando do Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos que não tem uma... Ele não tem um período literário próprio, né? Está no pré-modernismo, mas também pode ser considerado simbolismo. O Augusto dos Anjos é um revolucionário na escrita, no modo como já vimos, uma certa revolução em relação aos panazianos na linguagem, na abordagem dos temas e, sobretudo, no léxico. Porque ele vai usar palavras, como já disse, consideradas não apropriadas para a chamada literatura. Então, ele vai romper com esse conceito de academicismo. Ele que escreveu uma única obra chamada Eu, né? Muito pessimista. Nós temos uma linguagem científica, pessimista, angustiada, niilista. Ele que também navega um pouco nas águas do Schopenhauer, né? E nós vamos ter também essa poesia da solidão, da decomposição física, né? Humana. E aí nós temos psicologia de um vencido. Eu queria que vocês prestassem atenção na escrita do Augusto dos Anjos. Quando ele diz, eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância. Escuridão. Nós temos uma antítese, né? Escuridão, rutilância, brilho, né? Sofro desde a epigênese, a influência má do signo dos odios. Então, que é o lírico que diz que já sofre, mesmo sem saber que ia nascer antes da epigênese, já sofre de saber que vem vir para cá, para esta terra, com esse conceito de terrenal, humano, né? Profundissimamente hipocondríaco. Este ambiente me causa repugnância. Sobe minha boca a uma ânsia análoga. A ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, está expressando pelos olhos e as roelos todinhos. E as deixar apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Veja que ele vai falar de verme, carnificina, né? Que é uma direta inovação em relação à literatura panasiana, à estética panasiana. Em diversos vídeos, você vai ter escravo, catarro, né? Vê? Ninguém assistiu ao formidão do enterro da tua última quimera. Somente a ingratidão, a estética pantera, foi tua companheira inseparada. Olha só, olha só esse pessimismo, essa angústia, essa dor, né? Acostuma-te a lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre e fere, sente inevitável o desejo de também ser fere. E ele diz, toma um fósforo, acende teu cigarro. Olha assim o cotidiano, né? O beijo amigo é a véspera do escarro. É como se ele estivesse parando e interagindo com o leitor, né? O beijo amigo é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que a pedreja. Mas, se ainda alguém quer usar a pena com a chaga, a pedreja, a mão viva e te afaga. Escarra nessa boca que te beija. Ok? Fechamos então, rapidamente, o pré-modernismo. E fique atento às inovações, às revoluções. E, sobretudo, a essas multifacetadas, rosa e a diversidade já visualizada neste período. isso é um pouco mais claro da parte. E, antes de ver o que eu estou como para os homens, eu não vou fazer isso. E, antes de ver o que eu estou sentindo, eu não vou pensar para os homens. E, antes de ver o que eu estou sentindo, eu vou estar com as frecaduras do escarro, eu vou estar com as reflexões, e, antes de ver o que eu estou sentindo. Obrigado.